Gostaria de convidar a igreja que abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 4, nós vamos ler versos 1 a 8, Romanos capítulo 4, versos 1 a 8, para os meninos maiores que estão no templo e que estão com as folhas do boletim infantil para fazer anotações, o pastor vai pregar uma mensagem cujo título é Fé e Obras, bem fácil de escrever, Fé e Obras, tá? Peço que você ouça a leitura que eu farei de Romanos 4, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus, que pois diremos ter alcançado a Abraão nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nós começamos no domingo passado uma série sobre a doutrina da justificação pela fé, essa é uma doutrina muito marcante para a tradição cristã, em especial a tradição que advém da reforma, e nós somos uma igreja que advém da reforma protestante do século XVI, mas eu não escolhi fazer essa série só porque outubro é o mês da reforma, eu a escolhi fazê-lo porque ela foi considerada tão importante, tão cardeal para a vida cristã, que se nós não a entendermos, nós estamos seguindo outro evangelho. Em outras palavras, quando Paulo escreveu Gálatas, a questão toda era a doutrina da justificação e ela era tão central ao evangelho, que ele vai dizer, vocês, eu acho um absurdo que vocês estejam tão depressa, deixando aquilo que vocês aprenderam e voltando para um outro evangelho, que nem é evangelho ele fala. Então, Paulo dá esse senso de urgência para as pessoas que não estão entendendo essa doutrina, eles estão abandonando o verdadeiro evangelho. Então, eu quero lembrar a você aquilo que nós começamos a aprender no domingo passado, e nós vamos progredir em cima da mensagem do domingo passado. Então, na primeira mensagem eu preguei em Romanos 3, versos 21 a 31, porque é o começo do trecho de Romanos, em que Paulo fala de justificação. Caso você não se lembre e não saiba essa divisão, pense assim, depois da introdução de Paulo em Romanos, ele trata do capítulo 1, versículo 18 até o 3, 20, pecado, 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 pecado e depois de pecado, entendeu? Fácil, né? Quer dizer, todo mundo está perdido. Ele fala que os gentios estão perdidos, ele fala que os judeus também estão perdidos. Então, se ele falasse só dos gentios, os judeus iam dizer assim, isso mesmo, fala mesmo, Paulo, porque essa turma aí é toda desregrada. Mas aí ele bate nos judeus também. Por isso que ele termina essa sessão dizendo, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos estão perdidos. Então, qual é a solução para isso? Aí vem a apresentação da doutrina da justificação pela fé. E ela começa no capítulo 3, verso 21. Foi o texto que a gente começou no domingo passado. Então, ela é a grande notícia para um trecho longo de pecado e condenação para aqueles que estão perdidos. Pois bem, o que a gente viu na semana passada? A gente viu, primeiramente, que a base da justiça com a qual Deus nos salva é a obra de Cristo. Isto é, a obra de Cristo é a base para Deus nos declarar judicialmente que estamos livres de qualquer condenação. Isso é justificação, tá? Justificação não é o que Jesus fez. O que Jesus fez é a base para a nossa justificação. A justificação é a declaração jurídica. É uma fala forense, a gente diz. É uma linguagem legal de lei, na qual há um proferir da sentença. Então, a justificação não é aquilo que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz é a base para a nossa justificação. A justificação em si é a declaração legal feita a nós. É por isso que Paulo fala assim, justificados, pois, mediante a fé. Por quê? Quando é que a gente ouve essa declaração legal? Quando a gente crê. Quando a gente crê, Deus está comunicando ao nosso espírito de que nós estamos legalmente resolvidos diante do Senhor Santíssimo. Bem, quando a gente é justificado mediante a fé, o que a gente usufrui? Paz com Deus. Esse é o aspecto no qual a gente se apropriou, fez nossa essa benção que vem do Pai. Bem, essa foi a primeira coisa que a gente falou no domingo passado. Mas aí, eu explorei o que eu quero agora chamar a sua atenção. Três características dessa justiça com a qual Deus nos salva, nos justifica. Eu falei que, primeira coisa, essa justiça não é nossa. Ela não é nossa. Tanto é que o texto fala que essa justiça não provém de lei, não provém de coisas que nós fazemos. Se nós todos somos pecadores, não tem a ver com o que a gente faz. Ela não está em nós. Ela não provém do nosso interior. Mas talvez você diga assim, pastor, mas a gente crê, não é a gente que crê? Sim. Mas a fé, ela nunca é considerada justiça. Eu expliquei que ela é apenas órgão de apropriação. Lembra da linguagem que eu usei de boca que se apropria do alimento. Não é? A fé, ela, embora venha de nós, ela é declaração de falência. Ela não é, ela não tem nada de justo para que nós sejamos justificados. Então, a primeira coisa, ela não provém de nós. Ela não é nossa. A segunda coisa é que ela é disponível para todos. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, mas ela também é disponível para todos, gentios e judeus. E isso mostra que ele alcança as pessoas mais improváveis. Eu até falei que Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, e acaba provocando a sociedade dos seus dias, quando ele diz que, no final da história, quem sai justificado é o publicano. Quem diria? O publicano é que é justificado. Então, ela é, não é nossa, ela é disponível para todos. Em terceiro lugar, ela honra o Senhor. Isso significa que Deus encontrou uma forma de justificar aqueles que Ele quer salvar, sem negar a sua justiça. Ele se tornou justo e justificador. Tá? Mas aí, eu terminei a mensagem muito rapidamente, porque o culto já estava ficando longo, eu falei assim, o meu sermão está ficando grande. Aí, eu falei bem rapidinho, eu quero falar agora um pouquinho mais calmamente. É que o finalzinho do capítulo 3, é Paulo pegando essas três características e aplicando elas. Então, por exemplo, olha só que legal. Versículo 27 e 28, ele fala assim. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? As obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, a primeira coisa que ele trata, a primeira aplicação, é em relação à jactância. Por quê? Se a justificação não é, não vem de alguma coisa que está na gente, então eu não tenho do que me gloriar. Não é? Não posso me jactar, eu não posso me exaltar. Não posso. Então, a primeira coisa é que a doutrina da justificação, ela corrige a ótica que eu tenho de mim mesmo. Se eu deixo de estudá-la, se eu deixo de meditar nela, por vezes eu vou ter um conceito mais elevado de mim do que eu deveria ter. A escritura, então, corrige a minha miopia quando eu olho para mim, para que eu tenha um conceito mais correto de mim mesmo. Diante da lei de Deus. Segunda aplicação que Paulo faz, no versículo 29 e 30, ele vai trabalhar com o fato de Deus alcançar pessoas diferentes. Olha só, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Isso que Deus é um só o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, a segunda aplicação de Paulo é pegar o fato de que a justificação é para todos, para dizer, então, não existe distinção. Deus salva tanto gente de uma parte quanto de outra parte. Não existe distinção. E se não existe distinção, então isso muda a minha perspectiva em relação ao próximo. Eu não posso olhar para ele jamais como inferiorizado. Todas as vezes que eu e você fazemos juízo do próximo, nós nos colocamos num tablado acima dele. É igual eu olhando para você de cima para baixo. Toda vez que eu faço juízo de alguém, eu digo assim, ó. Que absurdo, né, cara? Eu me coloco no tablado acima de você. Eu me coloco juiz superior que não entende que diante dessa justificação não há distinção. Como é que eu tenho que olhar para o meu irmão? Se ele também é alguém que recebeu essa bênção, que crê nesse Cristo, então eu não posso olhar para ele de cima para baixo porque a gente foi nivelado. Aprenda uma coisa muito legal, muito importante para a nossa fé. Você nunca deve tratar as pessoas que estão na igreja de Cristo, baseado no comportamento que eles têm ou na quantidade de justiça que há dentro deles. Você gostaria que Deus tratasse você segundo o quanto de justiça há dentro de você? Imagina você chegar diante de Deus e falar, Senhor, pode tratar como eu mereço. Segundo o que há de limpeza aqui dentro, eu não tenho vergonha, eu posso escancarar o Senhor. Se você faz isso, então a visão que você tem de você mesmo é péssima. Você está cego espiritualmente falando. Mas quando você tem uma visão realista sua, você fala, eu não tenho coragem. Eu quando me apresento diante de Deus, eu prefiro assim me esconder. Então, se isso é verdade, se você quer ser tratado por Deus segundo a justiça que você recebeu dele, então é assim que você tem que tratar o outro. Você não pode tratá-lo do jeito que ele desempenha. Porque o desempenho dele é falho sim, e sempre vai ser falho com você, sempre. Mas eu não posso tratá-lo segundo o desempenho dele. Jesus não me trata segundo o meu desempenho. Então, a gente precisa aprender como a doutrina da justificação corrige a nossa ótica em relação ao próximo. E a última aplicação de Paulo, é que ela também, ela molda o meu entendimento de Deus e da sua santidade. Porque no versículo 31 ele fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que ele está querendo dizer aqui? É se a justificação honra o Senhor, porque lembra que eu disse que ele encontrou uma forma de punir o pecado, e mesmo assim salvar você. Ele se torna justificador, mas ele também é justo. Então, ele encontrou uma forma de não desonrar nada do seu caráter. Ele satisfaz tanto o seu amor para te salvar, quanto a sua justiça para castigar a maldade que você e eu praticamos. Então, se a justificação dele o honra, então qual é a implicação que a gente tem? Então, ela confirma a lei. Ela mostra que a lei de Deus tem que ser levada a sério. Deus leva a sua lei tão a sério que ele não a rasga. Ele encontra quem a cumpra no seu lugar. Entendeu? Por que ele leva a lei dele tão a sério? É porque a lei é o reflexo de quem ele é. É o reflexo do seu caráter. Então, é por isso que ele precisa achar um jeito de cumpri-la. Ele não a anula, ele não pode fazê-lo. Isso seria negar a si próprio. Ele a cumpre na pessoa do seu filho. Então, esses são os ensinamentos que eu compartilhei na semana passada, e esses últimos eu gastei um tempinho a mais porque eu fiz rapidamente na semana passada. Agora, a parte bonita, e eu precisava enfatizar isso, é o seguinte. É que Paulo é tão estruturado que ele vai pegar essas três aplicações agora e ele vai expandi-las. Que nem a gente faz com smartphone. A gente pega aquela imagenzinha assim e você fala assim. Tá pequenininha, eu vou fazer assim, ó. Né? Paulo vai fazer isso. Ele vai pegar a imagenzinha do final do 3 e ele vai fazer assim no 4. Olha que legal. Nos versos 4, ou perdão, no capítulo 4, versos 1 até 8, Paulo vai expandir o elemento da jactância. E o fato de você ter obras e isso levar você a se gloriar ou não. Que é o tópico dos versículos 27 e 28 do capítulo 3. Então, do 1 ao 8, ele vai lidar com isso. Tanto é que o versículo 2, ele diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Ele está tratando da mesma temática. Depois, do versículo 9 até a metade do 17, ele vai trabalhar com a segunda aplicação dele. E do metade do 17 até o 25, ele vai trabalhar a terceira aplicação dele. Eu não vou mexer na segunda e na terceira, porque não é do nosso texto hoje. Mas eu quero mostrar para você como ele está pensando de maneira tão lógica e rica, que o próprio Paulo vai pegar o smartphone da justificação e vai fazer assim para expandir a sua e a minha visão sobre justificação. Aquilo que ele falou brevemente em dois versos, no capítulo 3, versos 27 e 28, ele vai agora expandir com a história de Abraão. E por que é importante expandir com a história de Abraão? Porque histórias dão concretude a conceitos, não é? Sabe aquele sermão que você não esquece? Você fala assim, cara, o pastor pregou e ele contou uma ilustração, nunca mais esqueci. O problema é que você não lembra o que ele falou do texto, só lembra da ilustração. Porque história é cativante. História mexe com a gente. Histórias dão concretude a conceitos. Você fala, eu amo essa história da Bíblia. Mas você a ama porque ela revela uma verdade bonita. Mas a verdade dita sem a história, é bom, mas não tem o mesmo impacto. Nós amamos histórias. Paulo sabe disso. Então ele vai relembrar a história de Abraão. E aqui no capítulo 4, então, ele vai explorar Abraão como exemplo de que nós somos justificados pela fé e não por obras. Então a gente vai gastar algum tempinho com Abraão, depois eu vou mencionar Davi, que também aparece nos versículos 6, 7 e 8 do nosso texto. Para que a gente expanda esse conceito de justificação pela fé e não por obras. Eu quero começar dizendo que o fato dele citar Abraão e Davi é impressionante. É impressionante porque ele está trabalhando com justificação pela fé. Isto é, pessoas que não têm crédito, não têm mérito. Eles só são salvos porque eles creram. E ele não pega gente ruim. Ele pega os exemplos bons do Antigo Testamento. Imagina um judeu lendo isso aqui, ouvindo de Paulo. E Paulo dizia assim, então eu vou contar a história de vocês de gente complicada que foi salva pela fé. Abraão. Aí o judeu ouvindo aquilo. Abraão? Abraão era o pai da fé, o cara admirava. Era o craque do time dele. Abraão. Aí o segundo nome que ele cita? Davi. Ainda se citasse um mefibosete, um aleijadinho assim. Tudo bem, mas não, ele cita Davi, cara. O grande rei Davi. E ele vai contar que esses dois, grandes homens de Deus, também justificados pela fé, não por obras. Então ele explora exemplos admiráveis na história bíblica. Para mostrar que esses homens de respeito na história de Israel também são justificados pela fé. Mais ainda. No versículo 5, ele diz algo até mais chocante acerca de Davi e de Abraão, que nós não usaríamos essa frase com frequência. No versículo 5, ele fala mais ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Então, quando Deus justifica a Abraão e a Davi, ele está justificando quem? O ímpio. Aí você chutou o pau da barraca. Sério mesmo. É porque aquele que não é pio, aquele que não é piedoso, aquele que não é devoto do Senhor e não cumpre a sua lei perfeitamente, é ímpio. É nesse sentido. Abraão foi arrancado de entre deuses falsos em Ur dos Caldeus. Davi já é do povo, mas faz parte de uma família inexpressiva. E quando ele acha que ele está grande e ele vai poder fazer uma casa para Deus, Deus fala assim para ele, peraí, peraí, peraí. Quem faz casa sou eu. Não levanta a sua bola muito não, Davi. Porque Deus tinha que lembrar sempre que eles eram pequenos. Diz assim, fui eu que te tirei lá de pastorear as ovelhinhas e te fiz rei. Então, mesmo Davi, mesmo Abraão, homens que nós olhamos como grandes personagens da história bíblica, eles são citados como exemplos de gente simples, de gente que também era ímpio e precisava dessa justificação. Então, Paulo vai trabalhar aqui um silogismo. Silogismo é um argumento lógico de premissa maior, premissa menor, conclusão. Aquelas que você já ouviu tantas vezes, né? Todo homem morre. Eu sou homem. Portanto, eu devo morrer. Sabe aquela coisa assim? Então, ele vai trabalhar com isso no versículo 1 e 2. Olha lá. A ideia aqui é, se alguém é justificado por obras, ele tem motivo de gloriar-se. Abraão foi justificado por obras, que era o que muita gente no judaísmo pensava. Ele diz, então, ele tem motivo para gloriar-se. Mas não tem. Aí ele diz, de cara, não tem não diante de Deus. Como que ele não tem diante de Deus? Aí ele cita Gênesis 15, 6. Pois que diz a escritura. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é o momento da história de Abraão, em que Abraão está titubeando na fé. Abraão tinha recebido a promessa de que ele teria uma descendência numerosa, mas não vinha filho, não vinha filho, não vinha filho, não vinha filho. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, meu servo, Eliezer, esse aí vai ser o meu descendente. Esse vai ser o meu herdeiro. E aí Deus falou, nada disso. De noite, sai para fora da sua tenda. Olha para cima, céu estrelado. Você vai ter descendente assim, ó. E naquele momento, ele se sentiu fortalecido pela promessa de Deus. Ele creu em Deus. Ele não foi alguém que fez nada de justo. Ele confiou no Senhor. Ele estava balançando na sua fé, mas naquele momento ele confiou no Senhor. E o texto fala que Deus atribuiu isso a ele por justiça. Isto é, ele foi considerado justo diante de Deus pela sua fé. Depois ele cita o exemplo de Davi. E o que é interessante é que o exemplo de Davi não é no seu melhor. O exemplo de Davi é depois dele ter pecado com Batseba, possivelmente. Mas que confessou o seu pecado e foi perdoado. Por isso que o Salmo 32, ele vai dizer, bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada. Não é? Então, ele cita Davi para fortalecer essa ideia. O texto fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A palavra bem-aventurado na cabeça de um judeu era uma pessoa assim, com muita paz, com muita bênção. Em que as coisas estão dando certo. Entendeu? A energia de Deus está fluindo ali, ó. Está, o negócio está funcionando. Era assim que muita gente pensava. Ele vai dizer, não. Bem-aventurado não é uma pessoa que está dando tudo certo. Bem-aventurado é alguém que alcançou o perdão de Deus. É isso. Ele alcançou o perdão de Deus. Então, o exemplo de Davi é citado para fortalecer isso. O bem-aventurado é quem foi remido de seus pecados. Agora, eu preciso que você entenda o que mais está sendo dito aqui. No versículo 3 fala que a sua fé, perdão, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí o versículo 5 fala, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E depois, o verso 6 fala que Davi declara ser bem-aventurado um homem a quem Deus atribui justiça. Então, a gente precisa falar desse conceito de atribuir justiça. Atribuir justiça. Uma outra forma da gente falar é de imputar. Imputar é um verbo que diz respeito a juridicamente declarar o status daquela pessoa. Conceder essa... Creditar algo para juízo. Então, eu quero mostrar para você o que isso significa. No versículo 4 diz, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Isto é, se Abraão foi justificado por obras, então, Deus deu para ele, não foi graça. O que Deus deu para ele foi dívida. Ele estava cobrando de Deus. Mas, se ele recebeu favor, então, não foi por obras, foi pela fé. E ele vai argumentar, então, nessa história toda, que se foi pela fé, então, Deus atribuiu justiça de outra forma e não mediante o comportamento dele. Eu quero explicar para você o que é atribuir justiça. E eu vou começar usando o texto do Salmo 106. Vai lá, por favor. Salmo 106. Salmo 106, versículo 31. Eu vou ler do verso 30 até o 31, que fala a história de Finéas. Está contando a história de Israel e diz assim, Então se levantou Finéas e executou o juízo e cessou a peste. Isto é, o povo tinha sido punido por Deus, porque provocou Deus a ira. Finéas vai lá e acaba com o mal no meio do povo. Então, Deus remove a peste, a punição sobre o povo. Aí o verso 31 fala, Isso lhe foi imputado por justiça, geração em geração para sempre. A ideia é, esse homem vai ser lembrado porque ele fez o que é correto. Isso lhe foi imputado, atribuído por justiça. Então, no caso de Finéas, Essa imputação, essa atribuição, Diz respeito a algo que ele realmente fez. O que ele fez? Ele livrou o povo naquele momento de peste. E aí isso foi honrado. Então ele recebeu a medalha de honra ao mérito. Recebeu a medalhinha, isso foi creditado a ele, por algo que ele fez. Porém, você pode receber algo por imputação que não é seu, mas é de outro. É nesse sentido que Paulo vai usar em Romanos capítulo 4. Você e eu também recebemos uma atribuição que não é nossa, De coisas que não são nossas. Isto é, quando Deus vai tratar você e justificar você, Ele não só cancela a sua dívida. Se Ele só cancelasse a sua dívida, você estava zerado. Mas gente, zerado não compra nada. Sabe por que você, Deus ouve a sua oração? É porque diante de Deus, no banco de Deus, por assim dizer, você tem crédito. Você não está só zerado. Deus não só perdoou a sua iniquidade, Ele atribuiu justiça a você. Deixa eu explicar isso de uma maneira bem simples. Digamos que você encontrasse uma pessoa recém saída da prisão. Ele estava encarcerado. Porque ele cometeu crimes. Ele poderia muito bem dizer assim, Olha, está difícil arranjar emprego, viu? Mas eu paguei o que a justiça me ordenou que eu pagasse. Só que você sabe que é difícil ele arrumar emprego? Porque ele não tem crédito. Ele pode até dizer, estou quites com a justiça, mas ele não tem honra. Ele pode ser alguém que não tem mais dívida, mas ele não tem honra. Quem é que a gente quer? Trabalhando. Pessoas que nós julgamos que tenham honra, que sejam confiáveis. Inclusive no tempo em que vocês mais velhos iam na vendinha para comprar para a mãe ou para o pai. E a pessoa dizia assim, não, pode deixar que eu anoto aqui da dona Maria. E você comprava fiado, é porque você tinha honra, crédito. Está vendo? Então, entenda a diferença entre só ter o seu pecado perdoado. Isso seria metade da benção. Deus não faz só isso com você. Ele faz mais. Ele coloca você honra tal, que você parece o melhor cidadão de todos. E você é tratado como se fosse rei. Ele atribui justiça a você. Então, quando 2 Coríntios 5, 21 fala que Cristo se fez pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça nele. Não está dizendo que Jesus se tornou pecador. Mas que o pecado se tornou de fato dele, no sentido de que ele foi tratado segundo o pecado nosso que ele carrega. É a mesma coisa. Eu e você, quando somos justificados, nós não nos tornamos justos em nós mesmos. Mas a gente carrega essa justiça de Cristo e a gente é tratado segundo essa justiça. É isso que significa, Abraão creu em Deus. E Deus atribuiu justiça a ele. A justiça não é de Abraão, senão seria por obras. Ela é de Deus em Cristo. Ele vestiu Abraão com essa justiça. A mesma coisa com Davi. Davi tinha acabado de desonrar o nome do seu Senhor ao deitar-se com a mulher que era do outro. Podendo ter outras mulheres, ele foi atrás daquela. Não só foi atrás daquela mulher, ele inclusive planejou a morte acidental do seu marido. Ele maquinou de forma tão malévola, que ele tinha que se considerar o pior mesmo. E de fato foi, naquele tempo, ele foi o pior dos pecadores. E ainda assim, Deus o trata não só como alguém que está quites. Deus trata ele com honra. Deus continua abençoando a família de Davi. Por quê? Porque quem crê em Deus, os seus pecados não são atribuídos. É a justiça de Cristo que é atribuída a ele. Sabe, é muito importante a gente pensar nisso. Porque tem pessoas que não gostam e atacam a nossa doutrina. Na época da reforma, e ainda hoje essa crítica existe, os católicos romanos que eram contrários ao movimento dos reformadores, diziam que o que os reformadores estavam ensinando era uma ficção legal. Uma ficção legal. Por que ficção? Porque é assim, você é justo? Não, eu não sou justo. Mas Deus trata você como se você fosse justo? Sim. Então está vendo? É uma ficção. Deus está tratando você como se você fosse, mas você não é. Então, eles pegaram a linguagem do como se fosse e atribuíram essa linguagem à crítica de que ela é uma ficção legal. Mas ela não é uma ficção. Não tem nada mais real do que o meu status legal diante de Deus em Cristo. Eu quero usar um exemplo legal que eu aprendi com um puritano do século XVII. Ele diz assim, ó. Paulo escreveu para Filemon. Diz assim, Filemon, sabe o seu servo Onésimo que te trouxe dívida? Então, coloca na minha conta. Se Filemon tivesse feito isso, ele poderia cobrar Onésimo? Vamos porra de porquê. Colocar na conta de Paulo significa que a dívida de Onésimo acabou. Ele está aqui. Então, quando a gente fala de transferência de culpa, nós falamos de algo extremamente real. Quando Cristo assumiu o nosso pecado, Deus de fato realmente foi reconciliado conosco. Ele se tornou favorável para conosco. Quer ver, vamos pegar uma outra analogia bíblica. A Bíblia fala que nós somos adotados. Adotado também é uma linguagem legal, jurídica. Mas isso não faz a gente menos filho, só porque a gente é chamado de filho adotivo de Deus. Quando nós somos adotados, a Bíblia fala que nós somos coerdeiros com Cristo. Ele concede a você as mesmas coisas que ele dá para o seu filho por geração. Entendeu? O fato da gente ser adotado não é irreal, não é uma ficção legal. Mesma coisa com justificação. Então, dizer que a justiça é atribuída a nós é uma grande dádiva confortadora. Então, o que você não pode crer é achar que Deus está olhando para a sua fé e ticando, dizendo, parabéns, check. Não é isso. Não é o fato de você crer que é considerado por Deus como justiça. Lembra que eu disse antes, a fé, ela não tem honra. A fé é a boca que se apropria do alimento. Por isso que eu brinquei com vocês no ano passado que eu não posso elogiar a minha boca depois que eu como. O tão saboroso alimento preparado. Porque aquilo que me sustenta e me nutre é o alimento, não a boca. A boca é apenas o órgão de apropriação. A fé, então, não tem nenhum mérito nessa parte. Ela é apenas um instrumento. Então, por que que Paulo fala tanto da fé aqui? Por que que ele fala de fé? Porque quando eu creio, eu admito que eu não posso. E eu preciso de quem pode. A fé, ela se apega a outro. Então, é pelo que a fé se apega que eu sou justificado. Não pelo ato de crer em si. Você entende por que isso é importante? É porque você vai encontrar muita gente, muito amigo, muito vizinho, muitos familiares que são bem genuínos na sua fé. Só que creem em um monte de coisa estranha. Mas eles creem. E com força. Com força. Salmo 32, corrobora essa ideia dizendo que Deus não imputa o pecado. Deus imputa a justiça. O texto que a gente leu lá, voltando a Romanos capítulo 4, fala assim. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. E como é que ele faz isso? Ele faz isso quando as iniquidades são perdoadas. Ele não imputa o pecado. Se ele não imputa o pecado, então ele imputa ou atribui outra coisa. No caso, a justiça de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero que você aprenda por que isso é importante, não só para quem está iniciando na fé. Mas mesmo para quem está há bastante tempo na fé. É porque a doutrina da justificação, ela é como a mensagem oficial vinda do juiz. Eu costumo dizer para os meus alunos do seminário que uma espécie de documento de pagamento de dívida. Eu e você estávamos endividados até aqui, ó. E aí você recebeu um dia esse documento. Você não recebe documentos todas as manhãs. Você recebe de uma vez por todas. Mas ele é importante que você guarde direitinho na gaveta. Por quê? Vai ter momentos em que o acusador da sua alma vai dizer assim, mas você não merece estar onde você está. Olha para você. Você não tem autoridade. Você sabe o que você fez. Você não tem honra. Ele está certo. Se o documento não existisse. Mas ele existe. Então, todas as vezes que eu sou cobrado de minhas dívidas, eu preciso tirar esse documento da gaveta e ele ser o meu conforto. Quando a Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que a Escritura está dizendo, não é que você é justificado toda vez. Você é justificado de uma vez por todas. Mas você vai colher os doces frutos dessa condição diante de Deus. Então, todas as vezes que o seu pecado te atormentar, você não perde o status. Deus não olha para você e fala assim, no momento não salvo. Repende aí, pessoa. Não funciona assim. Você não perde o seu status. Mas você não usufrui do deleite de estar em paz com Deus. É por isso que Davi falou assim, o meu pecado me amassava todo dia. A tua mão pesava sobre mim. A minha vida foi como viver em sequidão. É como se eu estivesse no deserto, espiritualmente falando. Porque ele sentiu o que é o desprazer de Deus. Então, por isso que ele fala assim, ah, mas aí a minha iniquidade eu não mais ocultei. Confessei o meu pecado ao Senhor. E aí ele se sentiu leve, por quê? Exatamente porque a doutrina da justificação volta a ser doce para o nosso coração. A gente volta a usufruir. Então eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Não é a sua confissão que compra o perdão de Deus. O perdão é comprado pela obra de Cristo. A confissão é só o meio que Deus deu para você se aproveitar das delícias que é estar bem com Deus. Só isso. Não é quando você confessa que Deus fala, pago, pling. Quando você confessa, você se liberta dessas amarras da culpa. E você se deleita em estar bem com Deus. A sua confissão é a forma que Deus dá para você se apropriar do perdão. Eu quero terminar levantando um problema. O pastor está falando aqui, justificado pela fé, não por obras. Justificado pela fé, não por obras e tal. E aí surge a grande pergunta. Pastor, mas não tem um texto em Tiago que fala que Abraão foi justificado por obras? Tem. E normalmente esse é o texto que as pessoas levam para dizer assim. Toma aí, Valmeira. Responde essa. Segura a batata quente. Quero ver vocês. Abra lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 14, Tiago vai lidar com aqueles que aparentemente se julgavam da fé, mas que não a mostravam com as obras. Ele fala assim, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, e de impaz, aquecei-vos e partai-vos, e contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Olha a comparação dele, que interessante. Ele vai dizer que, quando suas palavras, elas são de benção, mas elas não são acompanhadas com as ferramentas para abençoar essa pessoa, para que ela seja aquecida no seu frio, seja sustentada, é a mesma coisa que fé sem obras. Então no versículo 18 ele diz, mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Aí ele desafia, ah é, é. Então faz o seguinte, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. É o que ele diz no versículo 18, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Aqui, Tiago usa o argumento assim mais doído, que ele diz assim, mas eu creio na verdade, sim, o demônio também crê que Deus existe. Não, é diferente pastor, eu sinto Deus. E você acha que o demônio não sente? Não é impressionante que ele tenha dito que os demônios não só sabem da verdade, mas eles têm reações emocionais em relação à verdade. E mesmo assim, eles são inimigos de Deus. Isso é para desmascarar muita gente que acha que é crente, mas ainda não entendeu o evangelho. Porque ele fala que ele crê nessa verdade, ele até treme, sente as emoções. Mas os demônios também. Seja bem-vindo ao clube. Não é? Então, ele vai apertar mais as pessoas. E ele continua dizendo assim, queres pois ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz? Ora, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificar isso que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meritriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto, ele é usado desde a época da Reforma para dizer que Martinho Lutero estava errado. Porque ele falava de justificação pela fé somente. Na verdade, fé sozinha, de acordo com Tiago 2.24, é que não leva a nada. Tem que ser fé mais obras. Foi assim que a fé romana, a igreja romana, interpretou esse texto de Tiago. Porém, o que Tiago está fazendo aqui? E aqui é importante a gente entender a proposta de Tiago. Por que ele cita, no versículo 21, ele cita a história de Gênesis 22? Você lembra Gênesis 22? Que é ele levando seu filho para ser sacrificado? Por quê? É porque o Abraão de Gênesis 15 ainda é um homem trópico na fé. Como você sabe disso, pastor? Porque ele creu em Deus, foi imputado para a justiça, mas no capítulo seguinte, ele está dormindo com a serva da esposa. Porque ele creu, mas sim, vamos crecer o mal menos. Tá? Não é assim, aquela fé. Então, não pense que o Abraão... Não, não foi. Ele ainda titubeava na fé. O Senhor Deus estava trabalhando com ele. Tanto é que aparece a ele novamente no capítulo 17, fortalece as promessas. Às vezes você fala assim, agora vai, agora o cara vai romper em fé. Nada. Romper em fé é coisa nenhuma. Tanto não, que Deus fala que ele vai ter o filho com a sua esposa, e diz, ah, Deus abençoe a garra. E com a esposa não vai, não. Velhinha está, já. Não dá mais. Vator, não dá. E o texto fala que ele riu da promessa de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu quero que você entenda. O pai da fé, tá? O pai da fé é alguém que estava brigando para crer nas promessas de Deus. Elas não eram fáceis para ele. Ele era um homem que balançava na fé. Deus teve que voltar a ele um ano depois, moleque nascer. Ele diz, está vendo? A gente prometi. E à medida que ele vai fortalecendo esse homem, o teste final é, agora eu quero ver se você me ama a tal ponto de entregar o seu filho. E a gente chega nesse ponto porque agora a fé de Abram está madura. Agora ele está pronto para dizer assim, eu não sei o que Deus quer, mas se ele pediu, eu vou entregá-lo. Hebreus diz que ele creu de tal forma em Deus que Deus ia achar algum jeito de ressuscitar esse menino e fazer com que a descendência viesse dele. Ele creu a esse ponto. Então, por que que Tiago cita Gênesis 22 no começo da história aqui? É porque ele quer dizer assim, olha, é verdade que Abram creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, mas como é que você mostra que você é uma pessoa justificada? Quando as obras revelam o que Deus fez no seu interior. as obras são aquilo que mostram aos outros que você é justificado. Você é alguém que precisa ter uma fé operosa. Não é curioso que ele tenha citado Raabe? Raabe do lado de Abraão é botar Abraão num time não muito bom. Raabe era meretriz, vamos lembrar, hein? Não era uma mulherzinha assim admirável. Então ele cita Abraão e Raabe. E o Zahabe vai dizer mulher de obras, você fala, não, acredito. Não, 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 não. Fala outra, Tiago. Mas por quê? Porque quando ela creu em Deus, de que o Senhor tiraria os povos da terra, ela se submeteu a isso e ajudou os espias. A sua fé foi operosa. Isto é, a sua fé, ela funcionou no sentido de que levou ela em movimento para Deus. então a fé dela trabalhou. Não são obras meritórias, são obras revelatórias da sua condição com Deus. Então, Tiago não está contradizendo Paulo, ele só está dizendo que Abraão foi alguém cuja fé foi amadurecida. Por quê? Todos nós que somos perdoados pelo Senhor, precisamos evidenciar que a justificação frutifique em nossa vida. Você é justificado somente pela fé, mas não para a fé ficar sozinha. Entendeu? Fé precisa vir acompanhada de obediência, de obras que condizem com a fé. É para isso que Cristo te libertou, para que você fosse verdadeiramente livre. Então, quando você voltar para casa hoje, eu quero que você agradeça a Deus por Ele não te tratar do jeito que você merece, mas você peça a Deus para que Ele purifique você, para que você fique do jeito que Ele quer. Por isso que eu citei 1 João 1,9 pelas metades. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas Ele faz mais do que isso. Ele também é fiel para nos purificar de toda injustiça. Essa tem que ser a sua oração. Senhor, eu sou grato a Ti porque o Senhor não me trata segundo os meus pecados. Eu fui justificado pela fé, porque eu crie no justo. Mas não me deixe ter uma fé inoperosa. Eu quero que ela evidencie a minha confiança no Senhor. Nós vamos orar e pedir isso ao nosso Deus. Ore comigo. Senhor, nós estamos aprendendo sobre a justificação pela fé e o nosso coração é lembrado de como nós dependemos inteiramente da Tua aceitação. É o Senhor quem nos aceita por causa de Cristo. O Senhor nos atribui justiça quando nós cremos nele e agora nós somos tratados por Ti como se tivéssemos honra porque de fato temos em Jesus. é real essa transação. Nós nos apropriamos de honra. O Senhor nos trata como coerdeiros com Cristo. Pedimos que em face a tantas bênçãos o Senhor não permita que o nosso coração continue ingrato. que a nossa vida continue trópica que as nossas respostas sejam respostas vagas ao Teu amor. O Senhor faz dos comprometidos contigo verdadeiramente poderosamente por obra do Teu Espírito. Que a nossa fé seja operosa que a nossa vida testifique da justificação graciosa pela fé. Nós oramos pedindo essas coisas no nome santo de Jesus. Amém.